Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou um feliz proprietário de um Volkswagen Passat CC. Carro esse, ou modelo esse, que está abrangido por aquela fraude da Volkswagen, do software fraudulento, dos gases excessivos, pronto, aquela barraca toda que envolveu a Volkswagen. Estão agora a começar a chamar a série dos Passat CC e eu recebi pelo correio a cartinha aqui da Volkswagen a pedirem para eu levar lá o carro, para eles possederem essa tal atualização ou regularização do software ou manutenção, não sei ao certo o que é que eles vão fazer, mas para corrigir esse tal problema. Aqui há uma curiosidade. Na carta diz que eu tenho que fazer a marcação no prazo máximo de 15 dias ou eles são obrigados a informar os centros de inspeções que eu fui notificado e não fui fazer a tal atualização. Espera aí, o carro já veio assim, o erro é deles, e estão a mandar a mim 15 dias para eu fazer isto? E se eu estiver a trabalhar fora e não tiver tempo de vir cá? Informam logo que eu não quis ir, que foi notificado e pronto, fica assim, já está, pronto, já está feito. Não pode ser assim, o erro é deles e agora empurram tudo a correr é que certamente vão haver pessoas que não vão ter tempo de lá ir. Será que não é isso que eles querem? Limpam assim as mãozinhas e está feito. Mas pronto, eu recebi a carta e vou fazer uma coisa diferente. Acho que nunca ninguém fez isto. E por quê? Há muita gente com carros assim que sofreram deste mal que estão com dúvidas se vão fazer, se não vão fazer, se o carro irá ficar com um comportamento diferente, se irá ficar a gastar mais, a gastar menos, se irá ficar com mais cavalos, se irão tirar cavalos ao carro para reduzir as emissões. Então o que é que eu pensei? Ok, tenho um canal no YouTube, consigo ter um alcance até porreiro de pessoas que possivelmente vou conseguir esclarecê-las neste assunto. Como tal? Peguei no carrinho, peguei na cartinha, vou fazer a tal atualização, mas antes liguei a um amigo que tem um banco de potência, que é a Checkabout, foi um porreiro e disse sim senhora, vamos medir o carro antes, vamos fazer o registro todo dos dados, ver o que é que faz, o que é que não faz, vais fazer a atualização de software, depois voltas e a gente mede novamente o carro, vemos se ficou melhor, se ficou pior, o que é que efetivamente foi mexido e se vale ou não a pena. Vou fazer isto, agora estou a ir mesmo para a oficina, vou medir o carro lá, vamos registrar tudo em vídeo, depois irei lançar uma segunda parte do vídeo, quando já tiver a atualização de software feita, irei novamente à oficina fazer a tal verificação pós regularização de software, ou manutenção, ou alteração, não sei, mas em princípio acho que eles só mexem no software do próprio carro. Fiquem aí, vou agora medir o carro, vou registrar tudo e vamos ver o que é que ele faz. Até já! Então pessoal, já que estamos em convosco, estamos a alinhar o carro para depois proceder à medição e vamos ver quantos cavalos faz e todos os valores que ele faz de origem. Fiquem aí, vamos dar um Dino! Fiquem aí, vamos lá! 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 Notas finais, ficou o registro! 142 cavalos por duas vezes em dois testes. Agora eu vou fazer a marcação de software, ou de regularização, como queiram chamar, na Volkswagen. Vou lá deixar o carro, eles vão fazer o que tiverem a fazer, depois volto aqui à oficina da check-about para fazer novamente a medição e vamos confrontar valores no portátil, ver efetivamente o que é que foi modificado, se no banco também variou a potência, se variou o binário, e vamos ver esses testezinhos todos. É um tema porreiro e acho que a malta vai gostar de ver, porque há muita gente com dúvidas disto. Fiquem bem, partilhem já esta primeira parte, depois quando eu tiver a segunda parte feita, vou publicar num outro vídeo, mas deixo já a parte 1 para que vocês saibam efetivamente já o que é que eu estou a fazer e como é que se está a processar aqui todas estas fiscalizações. Tá pessoal, fiquem bem, partilhem este vídeo com o pessoal, subscrevam, fiquem bem, até à segunda parte do vídeo. GÁS! GÁS!